O venerável Gran Turismo 7 não é o único jogo de corrida lançado na próxima semana que pode traçar suas raízes até 1997. De fato, as primeiras sementes de Grid Legends brotaram no mesmo ano com a realeza das corridas retro, Toca Touring Cars no PC e no PlayStation original. Explorando essa história de 25 anos em busca de inspiração e realistando alguns personagens há muito esquecidos. A Codemasters transformou Grid Legends em uma sequência do Grid de 2019 e Theosia Race Driver de 2002, que foi a primeira vez que o estúdio injetou uma história na série. A abordagem de ação ao vivo e estilo documentário de Grid Legends é muito diferente das cenas primitivas do PS2 do pioneiro Toca Race Driver, mas é uma história que gostei de ver se desenrolar. Mesmo que a ação na pista não tenha mudado drasticamente da grade 2019. O modo de história de Grid Legends, Driven to Glory, é um pouco diferente daquele que a Codemasters estreou em F1 2021 no ano passado. Em Grid Legends a história é apresentada como um documentário esportivo em vez de um drama padrão. O fluxo e refluxo do campeonato grid fictício, itinerante e multidisciplinar é contextualizado por meio de entrevistas individuais com os personagens. Além de outros momentos imprevisíveis enquanto a equipe de filmagem entra em garagens, áreas VIP e paira ao redor do paddock. É mais Drive to Survive da Netflix e menos Driven de Sylvester Stallone. E provavelmente é o melhor dos dois caminhos. Essas corridas de super caminhões de estádio e as rampas que elas apresentam são um dos novos eventos em Grid Legends. E as corridas que elas oferecem são caóticas e interessantes. Grid Legends também vê o retorno do modo Drift do Grid Autosporto, mas são as novas corridas multiclasse tensas que eu mais gostei. Esses eventos colocam diferentes classes de carros juntos, com os mais rápidos prejudicados por um atraso no início. Os carros mais lentos precisam ficar na frente o tempo suficiente para chegar ao fim, e os carros mais rápidos devem caçá-los antes que acabem as voltas. Passei muito tempo criando partidas no criador de corridas do Grid Legends, que é muito fácil de usar e nos permite salvar e editar nossas corridas personalizadas favoritas. Honestamente, eu ficaria feliz em ver que todos os jogos de corrida têm um trabalho de corrida multiclasse assim. Eles provavelmente também devem aproveitar o multijogador inteligente de Grid Legends, que funciona sempre preenchendo corridas com inteligência artificial, até o limite de 22 jogadores, e permitindo que novos pilotos humanos assumam um piloto de inteligência artificial aleatório enquanto a corrida está em andamento. Outros jogadores podem até entrar em suas corridas de carreira, se você optar por deixá-los entrar. Embora eu tenha achado uma maneira um pouco frustrante de jogar a carreira, porque coloca você em um estado sempre online, onde luxos de um jogador como pausa ou rápido as reinicializações não estão disponíveis, mesmo se você for o único jogando naquele momento. Na prática, porém, o hop-in funciona surpreendentemente bem no ambiente multijogador de apostas baixas e difíceis de Grid Legends. Se você cair em último, quantos lugares você pode fazer? Se você cair mais perto da frente, você pode esperar por um bom resultado? De qualquer forma, é melhor do que ficar sentado em um saguão com a alavanca de câmbio na mão. Nos testes, o multiplayer funcionou muito bem para mim, e exibiu pouquíssimos problemas de sincronização, apesar do fato de eu estar correndo da Austrália contra jogadores do Reino Unido, dos Estados Unidos e quem sabe onde mais. Não é óbvio à primeira vista, mas Grid Legends é um avanço definitivo em relação ao Grid 2019, com uma coleção maior de circuitos, mais tipos de corrida e um multiplayer hop-in extremamente inteligente. No entanto, não é um salto dramático, principalmente porque a lista de carros reutilizados fica obsoleta, e as opções de personalização andam na água. Ainda assim, essa marca de ação de corrida acessível permanece em alto contato e empolgação. E o fato de que a história de ação ao vivo em estilo documentário pode remontar ao Toca Race Driver de 2002 é um flex fofo e eficaz para um jogo de corrida. Série com tal história.